Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série Montando a Minha CNC Caseira. Bom pessoal, no vídeo passado a gente frezou as peças do novo eixo X, mas ficou faltando a placa principal, que eu vou ensinar a fazer nesse vídeo. Então eu vou mostrar pra vocês já o resultado do final do vídeo. Essa é a placa que a gente vai fazer, tá? É a placa do novo eixo X, onde as outras peças vão ser fixadas, o motor e os plomblox, tá? Então como eu já estou mostrando pra vocês o resultado final, deixa seu like aí pra fortalecer o canal, divulga nas mídias sociais e se inscreve no canal, pessoal. Se inscreve que é de graça e ajuda muito o canal. Bom pessoal, no vídeo passado então a gente desenhou essas peças aqui do novo eixo X, tá? E a gente fez o G-Code e a gente frezou o material. Agora no vídeo de hoje a gente vai fazer a placa que falta, onde essas peças aqui vão ser encaixadas, tá? Então vamos lá. O que a gente vai desenhar no vídeo de hoje é essa placa aqui, ó pessoal. Essa placa aqui, ó. Onde vão os pilomblox, o motor e as outras peças vão encaixadas nela, tá? Então essa peça que a gente vai desenhar. Primeira coisa é colocar a vista do telhado, tá? Que é a vista superior. Eu já fiz esse desenho aqui só pra ter uma base, tá? Pra ficar mais fácil na hora de fazer o vídeo. Mas eu vou desenhar um do começo até o fim, desenhar desde o zero, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é a medida dessa peça, tá pessoal? Essa peça ela tem 120 por 340. Então vamos pegar o retângulo E vamos fazer um desenho de Fazer uma peça de 120 por 340. A primeira coisa que a gente vai fazer É colocar a medida pra parafusar Essas três peças aqui que a gente frezou no vídeo passado. Essas peças, elas têm 15 milímetros, tá? Então vamos colocar uma guia aqui De 15 milímetros Simulando como se a peça tivesse encaixada ali Deixa eu ver a distância que vai a outra 50 milímetros Então vai mais uma aqui de 15 milímetros Daqui até aqui 50 milímetros Depois aqui 15 milímetros Então A gente vai ter uma peça parafusada aqui Uma peça parafusada aqui E uma peça parafusada aqui Vamos ver agora o espaço onde vai ter o parafuso 15 por 15 Essa daqui também 15 por 15 E essa de baixo É 12 por 15 Então vamos lá Primeira coisa, vamos colocar aqui 15 E aqui 15 Então esses quadradinhos aqui que se formaram São exatamente esses quadradinhos aqui Então no centro deles a gente vai colocar o parafuso Então eu só vou fazer um X aqui Então aqui no centro vai um furo Aqui no centro vai um furo para parafusar Aqui a gente vai fazer outro centro Aqui também e aqui A gente pode tirar as linhas guias Lá na parte de baixo Deixa eu apagar isso aqui Isso aqui não precisa Só deixar o X Aqui na parte de baixo a gente vai utilizar 12 milímetros Do lado de cá E 12 do lado de cá E vamos fazer a mesma coisa Colocar o centro Aonde vai entrar o furo Podemos remover as linhas guias agora Pronto, a gente já tem a furação Das três peças que vão ser fixadas nessa placa Agora vamos colocar os pilon blocks Os pilon blocks Eles vão estar a uma distância Daqui da base De 23 milímetros Nesse sentido E 8 milímetros aqui dos lados Então vamos lá 23 milímetros 8 milímetros E 8 milímetros O pilon block Ele tem 34 Por 36 Tá? Então vamos Fazer um retângulo De 34 Por 36 Vamos tirar o material de dentro Vamos só conferir se ficou certo Nesse lado é 34 Nesse lado é 34 E aqui é 36 Então eu vou agrupar isso daqui Ctrl G E agora é só arrastar para o lugar certo Colocando um ali E coloca outro aqui Tirar essa linha aqui Os outros pilon blocks Eles estão a uma distância de 165 milímetros Tá? Então a gente coloca aqui 165 milímetros E a mesma coisa Eu vou marcar aqui os dois Que eu já coloquei ali E vou duplicar eles Arrastando para cima Então Apagar a linha guia Que não precisamos mais O que que são esses quadradinhos Pessoal Do pilon block São as extremidades Onde vai entrar o furo Tá? Vai ter um furo nessa extremidade Um furo nessa Um furo nessa E um furo nessa Tá? Então eu faço o quadrado Porque fica mais fácil Depois a gente vai utilizar A ferramenta de furo Do Sketch Weekend É só clicar Nas esquinas aqui E ele já coloca o furo Vamos colocar o motor agora Pessoal Primeira coisa O motor tem que estar No meio da peça Então vamos colocar aqui 60 Que é o meio dessa placa Aqui Porque ela tem 120 Então 60 A altura do motor Vamos colocar 132 Beleza O motor pessoal Ele tem A furação dele É 47.1 Tá? Por 47.1 Então é só a gente fazer Um quadrado Aqui De 47 Ponto 1 Por 47.1 Tirar aqui o meio E vamos colocar aqui As linhas Pra achar o meio Certinho Então esse aqui é o meio Do motor Da haste E em cada Quina desse quadrado Vai a furação Tá? O motor em si Ele tem 56 Por 56 Então vamos colocar aqui 56 Só pra visualizar Se vai ficar Se vai esbarrar Em algum lugar Tá? Eu vou agrupar Esse E vou agrupar Esse Agora eu vou colocar Um dentro do outro Bem no meio Então tá aí Agora é só pegar aqui no meio E colocar no lugar certo Então a balinha de fora O quadrado de fora É o tamanho do motor inteiro Tá pessoal? E o quadrado de dentro É onde tem as quinas Onde a gente vai fazer o furo Tá? Agora vamos colocar os rolamentos Os rolamentos Eles estão a 84 milímetros da base E 44 de cada lado Então vamos lá 84 44 Do lado de cá Também 44 Deixa eu apagar as outras linhas Do motor Apagar as linhas guias Aqui do motor Que a gente não precisa E vamos colocar agora Um X aqui Vou fazer o tamanho do rolamento Aqui vai o rolamento Só pra ver se ele não vai esbarrar No motor Tá? O rolamento ele tem 22 Então a gente tem que fazer Com 11 E com 11 De raio Então aí São os rolamentos Tá pessoal? A correia ela vai vir aqui Vai entrar aqui Vai subir Passar na hacha do motor Descer Passar aqui E sair Então vamos fazer o X aqui Onde a gente vai colocar Os furos O centro do furo Do parafuso Que vai segurar O rolamento Pronto Agora é só apagar as linhas guias E tá aí pessoal A peça desenhada Vou apagar essa daqui Que eu tinha feito Então tá aí Uma placa De 120 por 34 Esses furos aqui Com o X São os furos Passantes Normais Onde a gente vai passar Um parafuso Pra prender Essas três peças aqui Esses quatro quadradinhos Aqui São os pilonblocks Na ponta de cada um deles Vai um furo Passante Também Mas com o rebaixo Para o parafuso Ficar escondido Nessas quatro quinas Aqui A gente vai fazer Um furo Para o motor Também são furos Com o rebaixo Para o parafuso Ficar escondido E nesses dois Centros aqui Onde vai o rolamento A gente vai colocar O furo Com o rebaixo Também Para colocar o parafuso Tá Então agora É só aplicar As ferramentas Do Sketch We Can Tá Bom pessoal Então agora Vamos colocar As ferramentas Do Sketch We Can Para gerar o G-Code Tá Deixa eu salvar Essa peça aqui Primeiro Para não perder O que a gente já fez Vamos lá Primeira coisa Colocar a área De trabalho E as configurações Velocidade do spindle Eu vou deixar 400 Velocidade de corte 400 Velocidade do Z 200 Material a ser cortado 15 milímetros Quanto do material Eu quero que corte Vou colocar 103% Diâmetro da fresa 6 milímetros Tá Um step over Nesse caso Não vai fazer diferença Tabs Eu vou colocar Tabs De 9 milímetros E quanto do Do tab Eu quero que corte Eu quero que corte 90% Área de segurança Do eixo Z 5 milímetros No eixo X 150 No eixo Y Vamos colocar 400 1% 160 Aqui Múltiplas passadas De 5 milímetros Tá Ok Então lá Ele aplicou A área de trabalho Perfeito Vamos colocar agora Os furos Simples Que não tem rebaixo Tá Então é esse item aqui A gente vai colocar Furos Bem no centro Aqui Pessoal São furos Simples Ele vai fazer o furo Do tamanho do bit O bit É a fresa Tá Então são furos De 6 milímetros O parafuso Que a gente vai colocar Aqui São parafusos De 5 milímetros Então Os 6 furos Passantes Estão aí Agora a gente vai fazer Furos com rebaixo Tá pessoal Vamos fazer o furo Para colocar o Pilon Block Agora Então é esse item Aqui A gente vai fazer Furo do tipo Couter bore A gente vai fazer Do Pilon Block Agora Então O diâmetro Do rebaixo Vai ser de 11 milímetros Eu quero que faça Um rebaixo De 7 E o furo passante Do tamanho do bit Eu posso deixar 0 Ou eu posso colocar 6 Então ele vai fazer Um furo de 6 milímetros E vai fazer um rebaixo De 11 por 7 Que é para esconder A cabeça do parafuso Junto com a arruela Tá Então deixa eu só conferir Pilon Block Tipo o Couter bore O alargamento 11 milímetros Para entrar a cabeça Do parafuso Com a arruela Durante 7 milímetros Então vai esconder A cabeça do parafuso E o furo 6 milímetros Ok Então a gente vai colocar Nas quinas Dos Pilon Blocks Primeiro ali Depois aqui E agora aqui E agora aqui Pronto Os Pilon Blocks A gente já colocou Agora para fazer O furo dos motores Também são Furos com rebaixos O do motor A gente vai fazer Com 11 milímetros 7 milímetros Vai ser a mesma configuração Pessoal O parafuso do motor São de 4 milímetros Eu poderia ter colocado Aqui com 4 Com 5 Mas como eu só tenho Uma fresa de 6 Então vai ter que ser Com 6 mesmo Então O do motor A gente vai colocar aqui Olha só pessoal Eu achei que ficou Muito perto Aqui Um rebaixo do outro Como a gente tem O rolamento aqui A gente pode descer Isso daqui um pouco Eu acho que eu vou fazer isso Só agora Que eu me dei conta disso Então É bem simples Vamos colocar a linha guia Aqui No centro E Vamos descer Deixa eu ver Quanto Quanto espaço Que tem aqui Vamos descer 5 milímetros 5 milímetros Então é só marcar Todos os itens Vou marcar os furos E vou marcar o motor E arrastar um pouquinho Para baixo Pronto Vou tirar a linha guia Então Esse foi um pequeno ajuste Que a gente fez Para dar mais espaçamento Aqui Ficou bem melhor agora Então agora A gente tem que colocar O furo com rebaixo Para o parafuso Que vai segurar os rolamentos Então vamos lá Furo com rebaixo Nesse caso aqui É um parafuso maior É um parafuso de 8 milímetros A roela então é maior Vamos colocar aqui 18 milímetros Ele vai descer 10 milímetros Aqui a cabeça também Do parafuso é maior E o furo É de O parafuso é de 8 Eu vou fazer um furo Com 8.5 Daí é só colocar aqui No centro Então a nossa peça Está toda Toda com as marcações De furos Furos com rebaixos O que falta agora Colocar o corte Por fora na peça Opa Deixa eu fazer uma coisa Aqui Vou apagar esse X Aqui Isso aqui está dando problema A gente já colocou O centro do furo Então a gente pode apagar As marcações Opa Apaguei errado Vamos lá Essas linhas Que ficaram grudadas Na peça Na peça Da interferência Na hora De colocar O corte Por fora Ele entende Que tem um pedacinho Da peça Que não faz parte E ele Ferra tudo Com o corte Então vamos apagar As linhas guias As linhas guias Não Essas linhas Que eu já fiz No próprio desenho Mas que só serviram Para a gente Colocar o centro Então beleza Vamos colocar agora O corte por fora E ver se vai Dar algum problema Aí agora Ficou certo Corte por fora Agora o seguinte Pessoal Vamos colocar O ponto zero No lugar Que eu sempre faço Ponto zero Bem na quina Ali Agora o seguinte Pessoal No vídeo passado Eu mostrei o frezamento Sem utilizar os tabs Só que eu achei Muito perigoso Fazer sem os tabs Porque a peça Pode se desprender Pode voar Pode bater No seu rosto Pode bater Na tela do monitor Do computador Sem contar Que a peça Pode se desprender E acabar encostando Na fresa E danificando a peça Então a gente vai colocar Tab Então vou colocar Um tab aqui em cima Um tab aqui embaixo E um de cada lado Tá Então é isso Um tab em cada Cada item da peça Cada lado Agora é só gerar o G-code Pessoal Clica na seta verde Vamos chamar de Eixo X Peça 5 Pronto pessoal Gerou o G-code Vou salvar E agora eu vou abrir Universal G-code Sender Pra gente visualizar Pra ver se a peça Ficou correta Tá pessoal Vamos pegar aqui O arquivo Eixo X Peça 5 Abrir Clicar pra visualizar Então tá aí Vamos conferir Deixa eu colocar Uma posição Que dá pra ver Tem um furo aqui Um furo aqui Um furo aqui É a parte de cima Tá de ponta cabeça Tá pessoal Aqui é a parte de cima São 4 furos passantes E tem que ter um E mais dois aqui embaixo Mais um aqui Mais um aqui passante 4 furos Do pilão block Pra cada um Então tem 4 aqui 4 aqui 4 aqui 4 aqui Tá faltando uma coisa Não saiu o furo do rolamento Não saiu o rolamento Saiu os 4 pilão blocks E saiu o motor Aqui tinha que ter dois furos Pro rolamento Não tá aqui As passadas deu certo E os tabzinhos Estão aqui também Só não saiu o rolamento Vamos voltar lá então E ver o que aconteceu Eu vou apagar Essa marcaçãozinha Que eu tinha feito Aqui do rolamento Pra achar o centro Porque a gente já Não precisa mais Vamos ver se só de arrancar A marcação Já vai resolver Tá Vou gerar o G-code De novo Agora vamos abrir De novo aqui No universal G-code Sender Eixo 5 Eixo X Peça 5 Visualizar Opa Agora sim pessoal Olha lá Os 4 furos Aqui Que seria a parte de cima Vamos virar Aí Os 4 furos em cima Passantes Normais Embaixo tem um furo Aqui e um furo Aqui 4 do pilão bloco 4 do pilão bloco Aqui também Pilão bloco Aqui no meio Motor E agora sim Os 2 furos Do rolamento Do parafuso Que segura o rolamento Múltiplas passadas Tem 3 camadas Aqui Porque ele vai passar 3 vezes E tabzinhos Para segurar a peça Agora ficou certo Pessoal Então é isso Sempre tem que conferir Antes aqui Ver se está todos os furos Certinho Se tiver algum problema Volta lá no Sketch Do Cam E refaz alguma coisa Vamos fechar aqui Então o problema Pessoal Vocês viram aqui Na hora de passar O corte por fora Como tinha linhas Grudando aqui No material Ele Não fez o corte certo Então eu tive que apagar Aquela hora Aqui No caso Dos parafusos Que seguram o rolamento Por que não deu certo Porque tinha Tinha uma marcação Assim Toda vez que a gente Está fechando o material E colocando alguma coisa Do Sketchley Can Dentro Alguma coisa assim Ele acaba Que ele não entende Então depois que você Coloca as marcações Você coloca os furos Você pode tirar as marcações Daí não deu problema Nesse caso aqui Não dá problema Porque o furo está fora Está vendo Ele não está dentro Do quadrado Ele está só na quina Mas ele está Uma parte para fora Então ele entende Mas você poderia também Apagar tudo isso aqui Pessoal Para não ter erro Na hora de gerar O seu G-code Você precisa disso Só para posicionar Depois Que você já posicionou Os furos E aplicou tudo Você pode apagar Então vamos salvar E agora vamos Fresar essa peça Bom pessoal Agora Está vendo Eu fui descendo O eixo Z Até encostar na folha Encostou na folha Está no ponto zero Agora o que a gente faz Mas a gente receta Lá no Universal G-code Sender É só recetar Daí toda a área De trabalho Fica zerada Então agora Que eu já recetei Eu posso subir O eixo Z Para tirar a folha E poder ligar A tupia Sem pegar o material Agora é só carregar O arquivo Eixo X Peça 5 E enviar Para a máquina Então eu vou ligar A tupia E vou dar um send Lá no Universal G-code Sender Para enviar Os códigos Para a máquina A tupia Vamos lá. 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 Pronto, pessoal. Um corte perfeito. A máquina passou 45 minutos para cortar essa peça. Porque tem muitos furos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dessa vez, tá? Como a peça. Se a peça era muito comprida, eu acabei parafusando aqui no final. para que ficasse bem. Peguei o estilete. Então, tá? Essa é uma peça. Essa peça grande, essa é a peça grande, essa é a peça grande. Eu, tá? Eu, tá? resultado que eu consigo com essa máquina e espero que todos que estejam montando a máquina também seguindo o meu projeto também consigam o mesmo resultado que eu estou conseguindo, tá pessoal? Eu vou mostrar agora em detalhes aqui, vou dar um zoom na peça para vocês verem, tá? Então olha aí pessoal, aqui nessa ponta aqui a gente vai fixar a peça que vai ser o suporte do motor, aqui vai ser fixado a peça que vai segurar um lado do eixo da guia linear, do lado de cá outra peça que vai ser fixada para sustentar o eixo, esses quatro furos aqui, cada quatro furos desse vai um pilão block, esses outros quatro aqui a gente vai fixar o motor e esses outros dois a gente vai fixar o parafuso que segura os rolamentos, tá? Então como que vai ficar? O suporte que segura o motor vai ficar parafusado aqui, o suporte que segura a guia e a gente que fixa a guia vai ficar parafusado aqui e a outra ponta onde só encaixa a guia e os rolamentos vai ficar nessa ponta aqui. Por trás vão ter os quatro pilão blocks, o motor e o parafuso que segura o rolamento. Esse vídeo vai chegando ao final, espero que vocês tenham gostado, tá? No próximo vídeo, pessoal, a gente vai ter umas novidades, eu vou falar sobre, vou fazer um resumão da máquina, vou falar sobre o sensor shield versão 3, como fazer ligações, alguns detalhes que eu não falei nos outros vídeos, esquema de como inverter o quarto motor espelhando o eixo Y, tá? Como inverter o cabo, sobre motores, vou dar um apanhado geral, tá? É bom para tirar dúvidas de algumas pessoas e também vou fazer o lançamento oficial da máquina, pessoal, porque eu dei um nome para a máquina, para o projeto, tá? Então, agora ela tem um nome, tem um logotipo, vou falar também sobre a licença para quem quiser copiar o projeto, certo? Então vai ser bem interessante e aguardem no próximo vídeo, tá? Então, se você está gostando da série Montando a Minha CNC Caseira, deixa seu like aí para fortalecer o canal, pessoal, divulga para os amigos, divulga nas mídias sociais e se inscreve no canal se você não é inscrito para ficar sempre avisado, pessoal, isso aí ajuda bastante o canal, hein? A gente se vê no próximo vídeo.